Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, olha isso daqui, cara. Olha isso daqui, cara. É 32 contra 32. Não, me lembro! Mano, isso aqui é 32 contra 32. O mapa é gigantesco, cara. Olha o tamanho dessa bagaça. O mapa é simplesmente insano. É um Domination de cinco bandeiras. É bem estilo que rola no BF mesmo. E a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu não sei quanto tempo demora essa partida. Então a gente vai fazer a partida inteira aí. Isso foi 20 minutos, mano. Vocês vão ter que assistir. Sinto muito. Vocês vão ter que dar uma força aí, mano. Oh, tem gente me vendo aqui de algum lugar, velho. Eu quero subir lá em cima. Vou dar um jeito de subir aqui nas bagaças tudo, porque... Cara, eu não conheço o mapa. Eu não faço a menor ideia de onde eu tô indo. E é isso aí, mano. Ah, ó. Agora eu descobri. Tá, mas vocês estão atirando aonde? Vocês estão metendo bala aí, mas é aonde? Nossa, tem um tanque ali, velho. Meu Deus. Será que tem como subir nesse telhado, velho? Não faço a menor ideia. Me dá essa arminha aqui, por favor. Isso. Muito obrigado. Ah! É, galera. Ferrou. Sinto muito. Foi bom. Me torturou. Mano. Cara, esse modo vai ser muita putaria, velho. Olha isso. Eu queria muito spawnar lá em cima, lá no teto lá, ó. Mas eu não sei chegar lá. Tem uns caras se matando aqui. Meu Deus do céu. Eu quero matar uns caras de longe. Vamos tentar matar uns caras de longe? Por que eu não consigo pegar a arma do chão? Tô louco. Mentira, que esse tiro não pegou. Tô fora, velho. Tô fora, velho. Ô, não sei onde eu tô. Não sei onde é que eu atiro aqui, mano. É bala pra tudo que é lado, velho. Não tô entendendo bosta nenhuma. Olha isso, cara. Ô, os malucos pegaram tudo. Pegaram todas as bandeiras, velho. Galera do céu. Nós estamos fodidos mesmo, hein. Nós estamos fodidos, galera. Me dá uma... Mano. Eu não vou entrar mais dentro dessa casa, beleza? Vamos deixar combinado assim? Vou ficar de fora aqui, ó. Snipando os caras, velho. Se der, deu. Se não der, não deu, mano. Dá uma licença aqui. Ah, quero deixar claro também que a gente tá jogando contra gringos, viu? Então, tipo assim... A conexão vai estar uma bela de uma bosta. Mano. Eu não consigo ficar vivo, velho! Por que que tinha uma Claymore ali, mano? O cara resolveu soltar uma Claymore no meio do nada. É isso. No meio do nada. O cara tava lá e falou... Ah, foda-se. Vou soltar uma Claymore aqui, mano. Meu Deus. Tem um cara ali em cima das pedras, ó. Eu não consigo enxergar ele daqui direito. Vou tentar fazer esse flunk da esquerda aqui, ó. O cara tá lá atrás, mano. Alguém mata esse cara, por favor. Meu Deus do céu, mano. Esse treino vai dar certo. Tem que matar o cara, galera. Cara, queria muito saber me posicionar nesse negócio pra poder pegar um... Um lugarzinho bom assim, sabe? Hitmark, mano. Porra, já não basta ser difícil acertar de sniper. Ainda me dá um hitmark, mano. Nossa, tá muito travadão aquele cara ali, velho. Aí, ó. O lance é mirar na teta. Só isso. Aí você consegue levar os malucos. Eu não sei como é que tá o drop da bala, essas paradas, mas parece que tem. Porque longe pra caralho, né? Tem o tempo da bala atravessar o negócio. Mano, sinceramente, eu não sei como é que o meu videogame tá rodando isso aqui, não, cara. Eu não sei. Olha só esse... Mano. Meu Deus. Eu não gostei de spawnar aqui em cima dos trens, ó. Porque eu não sei matar os caras. Não sei enxergar os caras. Eu fico perdidão aqui, ó. E vai ter uns caras entrando aqui, certeza, mano. Olha lá. Ô, meu Deus. Não spawna dentro, não. Spawna de fora, por favor. Bora de... Eita porra, mano. Tá morrendo todo mundo, velho. Mano, já spawnei com alguém me vendo. Mano, meu Deus. Tá... Tá... O que aconteceu? Ah, tá. Entendi. Ô, louco, mano. Caraca, esse tanque é muito forte, velho. Você é louco. Mano. Você é louco, velho. O negócio explodiu. Nossa senhora. Tem uma galera ali. Eu não sei pra onde que eu vou. Tô completamente perdido. Esse modo é muito mais caótico do que eu esperava, velho. Olha isso. Tem uns caras lá em cima, miradão. Não vou conseguir enxergar o cara. Vambora. Deixa eu subir aqui. Vai que, né... Vai que tem uma visãozinha top. Tem um maluco ali, ó. Que eu não sei onde ele tá, mano. E tem a outra pessoa me vendo, que eu também não sei da onde. Ah, mano. Tá uma maravilha isso aqui, hein. Que que é isso, velho. Vamos ver se eu tenho uma visão daquele cara ali. Eu não tô curtindo esse cara camperando ali, não. Toma, safado. Vamos ver se eu consigo chegar pra frente aqui, sem morrer. Só que tem uns 35 caras camperando nos telhados, velho. Eu não sei. Cadê? Ah lá. Já tem alguém me vendo. Ô, meu Deus. Vai ter um cara lá em cima de novo. Eu queria saber subir nessa montanha, velho. Não sei como é que sobe nessa montanha, velho. Hã? Tá de zoação com a minha cara! Por que que esse cara não morreu, mano? Oxi! Que isso, velho. Toma. Vai ter um trouxa vindo aqui. Ah! Uh! Vambora. Meu Deus. Perigoso aqui a situação. Eu vou tentar ficar de boas. Vou tentar ficar de boas. Levando os caras aqui na tranquilagem. O que não vai dar certo, né? Mano, esse modo. Meu Deus. Que modo estranho, velho. Eu não sei se eu gostei ou se eu odiei. Eu não tô conseguindo fazer nada nessa porra, mano. Não sei se é porque eu tô de sniper. E tipo assim, né? De 30 caras pra você matar. Não vai ser muito fácil, né? Mas assim, eu esperava que fosse ser mais de boa um pouco. Cadê os malucos? Tá todo mundo concentrado aqui em cima desse prédio, velho. Eu não posso entrar lá de sniper, senão eu tô fudido. Vou tentar pegar umas galeras desprevenidas aqui, ó. Que estão vindo lá do fundo. E aí, cadê? Ô, queria matar um cara de bem longe mesmo. Ô! Que? Eu nem vi ninguém, mano. Que porra é essa? Olha isso! Caralho, mano! Meu Deus, eu não... Não, não tô acreditando nisso, não. Ó, matei um vagabundo de longe, velho. Foi longe. Mano, aquele cara tá campeonando de LMG, velho. O cara tá campeonando de LMG, velho. No topo do mapa. E esses barulhos de... De... Mano, esses barulhos de avião, eu não consigo ouvir bosta nenhuma, velho. Meu Deus do céu. Não dá pra ouvir nada. Vou baixar esses negócios aqui dos efeitos, ó. Pê... Bora continuar nessa bagaça aqui. Que eu tô... 9 barra 10. 9 barra 10. Não tem problema. Mas, cara... Tinha um maluco lá em cima, ó. Vagabundo. Toma. Toma você também. Ai, merda. Merda! Como, mano? Olha isso, velho. Mano, isso tinha que ser proibido, cara. Meu Deus, que coisa ridícula, velho. Que que é isso? O cara montado em cima do prédio, mano. Não, olha. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso tá muito errado, velho. Não tem... Mano, não faz sentido isso, velho. Meu Deus do céu. O cara... Mano. O cara tá a 100 metros de distância. E ele me mata mais rápido. Eu tô de sniper. Eu tô de sniper, mano. Esse cara não tinha que me matar rápido assim, não, velho. Será que eu consigo acertar ele de muito longe? Não, eu não consigo sair daqui mais, não? Oxi. Véi, eu vou tentar acertar ele de muito longe. Será que eu tenho visão daqui de trás? Visão daquele prédio? Vou subir aqui, velho. Sobe, não? Oxi. Vamos ver aqui. Uai, era ali, né? Ah, meu ovo, velho. Mentira. Ou, na moral. Imagina pegar um nuke nesse modo, velho. Tanto que não deve ser insano. Ou, deve ser coisa de louco, velho. Só que assim, de sniper não vai rolar. De sniper não vai ter jeito, velho. Tá muito difícil jogar isso aqui de sniper, velho. Isso é louco. Os caras... Os caras a 200 metros de distância te matam em 3 segundos, velho. Ó, e tem uma galera aqui. Sabe uma coisa que eu tô tendo dificuldade? Eu não tô entendendo quem que é inimigo, quem que é... Parceiro. Porque as tags ficam uma em cima da outra. E aí, tipo assim... Não sei não, mano. Não tenho a menor ideia de quem que é inimigo aqui nessa bagaça. Olha, ele spawnei na frente do cara, velho. Ô, louco. Então tá. Vai ter um trouxa ali em cima, ó. Valeu, falou. Ô, gostaria de pegar pelo menos um Wavy aqui, mano. Nossa, mas tem uma galera aqui, velho. Meu Deus. Ixi, tem mais cara aqui. Ou ele tá lá em cima? Eu não sei se ele tá lá em cima. Eu vou ter que sair daqui. Não tenho visão de bosta nenhuma aqui. Eu tô achando que tem gente lá em cima, velho. Ou é um... É um tanque, mano. Mano, o cara posicionou um tanque em cima da montanha. E tá metendo bala em todo mundo, velho. Cara, esse modo tá muito estranho, velho. Na moral. Eu não... Não... Não tô... Olha o cara... Eu entendi. O cara me viu spawnar. Ô, delícia, hein. Que maravilha, mano. Mas que gostoso. Vamos ver se eu consigo não morrer atrás desse negócio aqui gigante. Me protegendo. Ó, um vagabundo ali. Parece que tem um drop maior. Ó. Tem um drop da bala, hein. Tem um dropzinho da bala, hein. Cara, na moral. Não tô entendendo isso aqui não, viu? Não sei se eu gostei, se eu não gostei. Eu acho que, tipo assim... Vai ter que adaptar. Vai ter que adaptar. Mas é como se fosse outro jogo isso aqui. Não tem a sensação de ser um COD, entendeu? Uau! Chupa essa manga! Aqui que é snipero de verdade, ó. Não me venha com essa bosta sua aí, não, rapaz. Costinha. Vou ficar só de longe, metendo louco. Só de longe. Só matando os caras da montanha, velho. Cadê o resto dos malucos? Eu, hein. Medo de andar pra frente aqui e tomar uns tiros de LMG a 400 metros de distância, velho. O que tá acontecendo isso aqui? Isso é muito estranho, velho. Meu Deus. Ô, tô tendo que camperar de uma distância absurda, velho. Merda é essa, mano. Vamos ver se eu acho mais uns caras ali porque, né? Tá foda, velho. Tá foda posicionar aqui. Bora. Enemy cruise missile. Acabou. Ó, fiquei 18 barra 18. 18 barra 18. Tá tranquilo. Tá de boa. Cara, quem jogou esse modo aí escreve pra mim a sua opinião. Eu não tô com a opinião formada ainda porque essa foi minha primeira partida. Quem sabe, depois que eu acostumar eu consiga jogar melhor trazer umas gameplayzinhas da hora. Porque, assim, eu tô tentando jogar como se fosse multiplayer e, mano, não tem nada a ver. Tem nada a ver com multiplayer. Mas é isso aí. Comenta isso aí pra mim. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Obrigado.